Um dia eu fui sequestrada. Eu estava, era duas horas da tarde, eu parei no semáforo, e aí eu estava com o vidro aberto e dois caras entraram no carro e me mandaram para o banco de trás. Eu fui para o banco de trás e eu entrei, lógico, eu fiquei apavorada. Um estava dirigindo, o outro do lado, esse que estava do lado me mostrou uma arma e disse olha, tem tantas balas, uma é para você e o resto para a polícia. Eu ouvi aquilo e falei, poxa, eu estou rendida, dois caras, ninguém viu o que aconteceu, eles estão me levando sei lá para onde no meu carro. Aí eu falei para ele, aí eu olhei para o lado e eu vi o seu Zé. Ele estava do meu lado no carro, no banco. E eu falei assim, para ele, me ajuda. Ele falou, eu não posso fazer nada. Nossa, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava. Eu falei, para que serve um Exu? Você não pode me ajudar numa hora que eu estou sendo sequestrada. Pô, baita traíra, hein, meu? Caraca. Foi, eu fiquei brava, gente, eu fiquei brava. Aí eu olhei para ele, parecia que eu ia começar a chorar e ele falou, filha, eu não posso fazer nada. Eu falei, então, o que eu faço? Ele falou, escolhe se você quer morrer hoje. Eu falei, não. Pensei, não. Aí nisso, ele falou isso, escolhe se você quer morrer hoje. E eu pensei, não, eu não quero. Aí nisso o bandido falou, eu tenho tantas balas, uma para você e o resto para a polícia. Eu falei, ah, dá a minha para eles. Ele olhou para mim e falou, você é policial? Eu falei, não. Ele falou, por que você está tão segura? Eu falei, ué, você não falou que ia dar certo? Então, vai dar tudo certo. Ele, olha, não grita, não faz escândalo, não chama atenção que a gente vai até o shopping Itabuão, eu vou fazer um saque na tua conta, no caixa eletrônico e a gente volta. Tudo bem? Eu falei, olha, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro na conta. Eu falei, olha, aqui no carro eu tenho, eu tinha trazido um computadorzinho do Paraguai, eu tinha 500 reais em dinheiro e eu tinha um telefone novinho que eu tinha comprado no Paraguai. Aí eu falei, ó, tem um telefone novo, tem 500 reais e tem isso daqui. Aí ele falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, ah, pensei rápido, eu falei, eu dou aula. Aí ele falou assim, e por que você não tem dinheiro no banco? Eu falei, eu estou dura, estou com a conta estourada, estou passando por uma dificuldade. Aí ele falou, você, uma moça bonita, você podia trabalhar com outra coisa, ganhar mais, porque você é pobre assim, não é negócio. Eu falei, ah, pelo menos eu não roubo, né? Aí ele olhou para a minha cara e falou, se eu não tivesse te roubando, eu ia querer ser seu amigo. Eu falei, agora não dá, né? É, chato. Aí ele riu. Esgotou as possibilidades. E aí o cara que estava dirigindo, ele começou a correr. Eu falei, meu, não corre, eu não tenho nem seguro. Ele, não, tá bom, eu vou devagar. Eu falei, também não chama a atenção da polícia. Tá tudo certo, você não quer até o shopping? Manda até o shopping. Eles foram até o shopping, eles pararam no estacionamento, e o cara falou para mim, você não tem mesmo dinheiro, tá com a conta estourada. Eu falei, tô. Vamos fazer o seguinte, vai, vou voltar, vou te deixar lá perto, mas ó, não grita, não dá escândalo, não dá show, o que eu não quero seja pior. Eu falei, fica tranquilo. E eu, lá atrás, eu entendi que naquele momento eu podia escolher o que eu ia fazer. Não ia adiantar eu dar show. Eles estavam no controle, eu estava atrás. Eles estavam dirigindo o meu carro, eles queriam dinheiro, eles podiam estar tão nervosos quanto eu. Sim. Então, eu tentei manter a calma, por mais que eu estivesse apavorada. Eu fiquei muito brava com o seu Zé, mas eu fiz exatamente o que eu podia fazer naquele momento. Eles voltaram, o cara me fez mil elogios, me achou uma pessoa fantástica, queria ser meu amigo, pena que estava me assaltando. Quase pediu para adicionar no Insta, né? Não tinha, não tinha Insta. E aí, ele parou numa rua, daí ele olhava para mim e ele falava assim, mas você é bem bonita, né? Eu te conheço da onde? Eu falei, ah, deve ter me visto. Aí ele falou, não, porque eu estava presa, eu saí agora. Eu falei, ah, então não. Não é não, né? Sim. Tá bom. E aí, ele me deixou na rua, botou a chave no pneu do carro e foi embora. Não aconteceu nada. Quando eu fui na delegacia fazer queixa, tinha que fazer, né? Eu fui na delegacia e ele falou assim, você deu muita sorte, porque os caras estão pegando as pessoas naquele lugar, mas eles espancam. E a última moça que eles pegaram, eles quebraram todos os dentes e machucaram muito ela. Meu Deus. E eu pensei, pelo fato de eu ter ficado calma, quando o Exu me devolveu a responsabilidade pela minha vida, tudo correu bem, né? E tinha um agravante naquela cena. Eu já estava no Rio, eu estava participando de umas filmagens pra Globo e eu estava em evidência fazendo muita propaganda naquela época. Então, quando o cara olhou pra minha cara e falou, eu te conheço de algum lugar, eu falei, bobagem, né? Deve ser por aí. Não, eu estava preso, como é que eu te vi? Eu já fazia propaganda. Entendi. Conscientemente, ele te conhecia, ele só não associaou. Ele me conheceu, mas olha a diferença. Quando eu acalmei, eu consegui controlar aquela situação, mesmo que eu não estivesse no controle. E aí, eu conto a história brava com o Exu, porque ele deixou eu ser sequestrada e ele conta a versão dele. Que eles não controlam nada. As coisas acontecem o tempo todo. Mas você, sabendo que você não está sozinha, você consegue agir de uma forma diferente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e reativa. E naquele momento, eu entendi que a minha vida estava ali na mão do cara. Era eu que escolhi se ele ia atirar ou não. E eu escolhi que não, que minha história não acabava ali. Então, esse livro conta muitas histórias e ele conta o ponto de vista de quem passa pelo sofrimento e ele conta o ponto de vista de quem te cuida. Muito legal. E é muito interessante. É uma leitura fácil. Onde o pessoal encontra esse livro, Mi? Então, esse livro tem no Mercado Livre, tem nas redes sociais do templo e tem na loja do templo, tá? Quando eu lancei esse livro, eu lancei no meio da pandemia. Eu lembro que era meu aniversário e eu falei assim, putz, não tenho dinheiro pra nada, né? Sim. Aí eu falei assim, aí brincaram. Não, a gente passando por toda essa dificuldade, que tal dar uma festa? Eu falei, a minha festa vai ser bancar o meu livro. E eu procurei muitas editoras e ninguém queria patrocinar. Hoje elas me procuram, né? Sim. Mas naquele momento, ninguém queria patrocinar esse livro. Então, eu acabei fazendo uma produção independente e eu mantive essa produção independente. Nossa. Achou mais interessante. Não, na verdade, assim, tem momentos em que a gente precisa tanto de alguma coisa que não vem e aí você aprende a fazer sozinho e cresce. E você cresce tanto que...